Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elitão para o canal Rei das Suculentas. Desde já, já peço vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like. Gente, hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês a minha Equipéria Chibiflora Nubilon. Aqui tenho a minha línguas lindas e ao lado eu tenho a minha Nubilon. Gente, algumas Nubilon que eu vejo, elas são bem roxas, mas a minha só fica roxa quando está bem estressada. Eu não sei se é por causa do sombrite 70%. Como vocês conseguem ver, que nessas folhas aqui onde eu estou colocando o dedo, elas não deram verrugas, já as novas deram. Isso daqui foi por causa de um estresse hídrico, por falta de água, que essas carúnculas saíram dessa linducha, dessa planta magnífica. Os cuidados dessa planta é igual todos os cuidados de todas as suculentas, tá? Sol pode ficar aí o dia inteiro no sol pleno, que ela vai ficar linda, tá? De três a quatro horas de sol, se pegar mais não tem problema. É uma planta bem resistente, pode molhar uma vez por semana ou ir pulando. Duas semanas você vai ficar sem molhar e molha uma semana. Duas semanas sem molhar e molha na outra semana, entendeu? E assim você controla a sua regra. Você, no seu cultivo, você vai perceber se a sua planta está precisando de água ou não. Isso daí quem vai dizer é você mesmo no seu próprio cultivo, tá? Então, aqui ó, no caso daqui das minhas, olha que outra no bilão aqui ó. Tá sequinha, mas está belíssima, tá linda. Se lá no fundão, se eu enfiar o dedo assim no vaso, eu vou saber, tá meio úmida ainda. Não tem necessidade de trocar, tá? De regar, quer dizer. Pra trocar de vaso, outra dica, tá? Que eu vou dar pra vocês aqui valiosa, dessas plantas de carúnculas. Dica, tá? Eu sei que vocês adoram dicas. Plantas, planta que está com carúncula, não coloque ela num vaso maior, tá? Não coloca as suas plantinhas que já estavam com carúncula num vaso mais largo, achando que a sua planta vai crescer mais já com carúnculas, porque não é assim, gente. Colocar num vaso maior, como eu já mostrei essa daqui pra vocês, ó. O que acontece? Estava com carúncula, coloquei num vaso maior, adubei. Ó o que aconteceu? Carúncula sumiu. Essa aqui é a crendin, crendin, linda. Olha aqui minha limão, essa aqui é a pink lemon. Minha limão rosada tá lá, no canto de lá. Olha aqui, gente, minha papageno. Tanto que está magnífica, gente. Tá lindinha, lindona, né? Tá belíssima. Olha aqui, gente. Essas lindas, gente, eu não canso de admirar, né? Ah, vocês lembram que eu tinha mostrado pra vocês aqui? Falando dessa minha carmicolo. Carmicolo não, gente. Essa linda uxa aqui. Acho que é carmicolo, né, gente? A gente até confunde. Croma, melaco. Melaco, carmicolo é a outra. Essa daqui é carmicolo, ó, gente. Olha aqui ela aqui. E olha aqui, gente, pra vocês verem como que está a minha melaco, né? Melaco. E a minha croma. Essas aqui são croma, tá? Eu tenho ela como croma, mas só porque ela não é a cromo que fica sempre. Olha aqui, dá mesmo aqui, ó. Peguei uma muda e coloquei de cá. Olha aqui, gente. Pra vocês verem. Então, o que que eu acho que essa planta é? Eu acho que ela é... Ou ela é... Ou ela é a tal mesmo, ou ela é a melaco variegata. Aqui algumas mudas. Decapitei e coloquei aqui no pezinho dessa rosa do deserto. Olha aí pra vocês ver o tanto de bebezinho que deu. Decapitei e coloquei elas aqui. Olha pra você ver. Tá com a sua cor linda, exuberante. Né? Com esse variegato. Mas só porque pra mim não é. Tá? A croma. Pra mim é melaco também. Pra mim é um tipo de melaco variegato. Então, aqui eu coloquei as duas espécies tudo juntas. Aqui são melacos e essa aqui vem como croma. Mas eu não sei o que aconteceu que todas elas estão com a mesma aparência. A diferença aqui é que essas aqui estão com rosetas mais maiores. E essa aqui tá mais menor e compacta, né? Tá menor e compacta. Eu acho que isso aqui é porque tá em dormência ou tá pedindo replante ou decapitação, né? Quando a planta vai ficando pequenininha assim, ó. As rosetas pequenas. A planta geralmente tem a característica de ter rosetas grandes. Se tá ficando pequena é porque tá pedindo pó de decapitação, né gente? Aqui eu tenho uma que eu gosto muito dela, que eu quase nunca boto a mão nela, que é a Douglas Root. Linda. É um suculenta simples, mas maravilhosa. Aqui tem um arranjo com esse tipo aqui, não sei se é sempre vivo, não sei qual é essa aqui, ó. Linda. Um sédum obeso aqui. Essa daqui que é uma híbrida de polidones. Aqui também tem outro tipo, outra variação de uma híbrida aí com polidones, né? Com várias outras, né? Porque olha aqui pra vocês verem essa outra aqui. Então, aqui tem um mix aqui, gente. Essa aqui é uma híbrida de polidones. Aqui, ó, tem outro tipo. E aqui tem outro tipo que é de colônia. Essa daqui é uma suculenta de colônia, pra quem gosta de colônia, tá? Eu não lembro a identificação dessa linducha. Mas ela é de colônia, tá? Você perde até quem é a mãe dela se você não tá sempre olhando. E aqui também tem outra variação. Mas essa aqui é uma variação branca. Fica com as bordas rosas e com bastante poluína até ficar branca, né? E aqui tem a nossa linducha aqui, ó. Que é a glória maravilhosa, né? Esse nome bonito, glória. Cheveria glória. Cheveria glória. Aqui tem umas linduchas, ó. Belíssimas. Estão aí, crescendo. Estão ficando cada dia mais exuberante. Essas da nossa coleção. Olha, pessoal. Estão lindas, né? Lindíssimas. Essas que eu nem queria mexer nelas, fazer poda. Mas tem que fazer poda futuramente, ó. Daqui a uns dias. Porque vai crescendo demais esse caule. E a planta acaba minguando até sumir. Eu tenho uma ali que minguou. Cresceu tanto que ela sumiu, gente. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu like. Se inscreve aí no canal. Compartilhe com seus amigos, tá? Para ajudar o nosso canal cada dia mais. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Grandemente. Tchau, tchau.